Minha vida parece bagunça nas festas, tudo manifesta a falar por detrás Até hoje eu não sei o mal que contei, se eu trato bem com o teu homem ou rapaz Lá no bar onde eu moro eu já tenho notado, já estou sendo odiado até na mulher Vivo numa reza, as velhas se pesam, enquanto eu não saio não veio café Se eu fico doente e quero um remédio, vou consultar o todo e me xinga Tu saia daqui, caboclo e decente, beijar meus clientes, nenhum me edifica E dali eu saio, triste e solitário, pensou no trabalho, que coisa redita O destino não adianta a gente clamar, vou deixar como está, só pra ver como fica Eu entrei numa venda, pedi um sanduíche, o caixeiro me disse, você trouxe dinheiro Eu perdi a paciência, xinguei o caboclo, tramelo no soco, já veio o vendeiro Nesse dia não pude matar minha fome, já vi telefone de escar por ali E eu quis dar um fora com toda malícia, chegou a polícia, não pude fugir Já me arroquear, eu fui investigado por quatro soldados de farda amarela Eu contei minha história, um dos braços sorriu, mas com o pé do fuzil me quebrou a costela E quando eu saí daquela peleja, eu entrei numa igreja joelhinha, não canto E o padre falou para o São Cristão, ali tá o ladrão, o dinheiro do santo